Fala, galera! Estamos aqui hoje na Comic Boom, com uma presença ilustre do meu querido amigo Fábio. Para quem não te conhece, Fábio, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Fábio Gracia, eu sou proprietário da Comic Boom, que é uma comic shop que tem aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E... é muito legal ter uma comic shop. A gente vai falar sobre isso mesmo. É, endereço, link de redes sociais, tudo, o canal, a loja tem um canal também, né? Sim, sim, a gente tem o canal no YouTube, que está crescendo aí também, com algumas programinhas bacanas, né? Tem a página no Facebook, que a gente atualiza diariamente, com todos os lançamentos que vão chegando, a gente vai jogando lá, acaba sendo meio que um guia, né, para a galera saber o que está chegando e tudo. Tem o Instagram também, que a gente posta as promoções. Todos os links de rede social, o endereço, vai estar tudo aqui na descrição. Então, vale a pena conferir a Comic Boom, que é bacana. Mas, Fábio, eu quero conversar hoje o seguinte. Imagina que eu moro no interior de São Paulo, certo? E imagina que na minha cidade lá não tem comic shop, não tem uma loja de quadrinho. Eu compro pela internet e tal. Eu gosto muito de quadrinho, eu queria montar uma loja de quadrinho. Igual a Comic Boom, assim, o que eu tenho que fazer? Olha, primeiramente, eu acho que assim, além de gostar muito de quadrinhos, né, acaba sendo, friamente, um comércio como o outro qualquer, né? Eu acho que quando a pessoa vai abrir qualquer coisa, sei lá, vai abrir um bar, uma padaria, uma livraria, uma loja de quadrinhos, ela tem que ter noção de que aquilo é um negócio, né, independente do ramo e que requer investimento, requer um certo estudo, né? O que eu fiz no começo, assim, foi ficar um ano estudando antes de abrir. Então, fiz alguns cursos no Sebrae, é uma coisa que me ajudou muito, né, a poder entender, né? Eu acabei saindo de lá do Sebrae com o meu plano de negócios já prontinho, já, pra ser executado. E, às vezes, eu dou uma olhada lá nas coisas que eu tava estudando e pouca coisa saiu daquilo que eu tinha em mente, né? Então, eu acho que o fundamental, assim, é você correr atrás de, além de custar, claro, da coisa, é correr atrás de um estudo, né, um amparo. Tem que saber administrar, né? Tem, assim, eu sempre fui de humanas, eu fiz uma péssima dimensão de coisa na minha vida, mas eu acabei meio que, putz, cara, ter um negócio é um curso de administração na marra, né? Então, eu acho que qualquer coisa que você vai um pouquinho mais preparado é melhor. Sim. Por isso, estudar um pouco antes. Estudar o local também, onde vai abrir. Sim, isso é muito importante, né? Tem público, né, se não tem. É, porque não adianta nada você gostar muito, assim. Ah, vou montar uma... Um bazar na garagem de casa. É, e você mora, sei lá, numa homó deserta e tal. Então, assim, procurar algum centrinho comercial perto da sua cidade, que você fala, pô, aqui passa bastante gente. Aqui em São Paulo, como outras grandes cidades aqui do Brasil, tem várias estações de metrô, isso é uma coisa que facilita muito o fluxo, né? Então, é importante, né, ter gente passando na frente da sua loja, né? Pensei até em abrir em shopping, mas eu acho que esse tipo de comércio é mais legal, mais charmoso, assim, ser um comércio de rua deles. Pô, vem, fica, troca uma ideia. Sim, sim. E isso que é o legal, né, que me fez, claro, obviamente a paixão por quadrinhos em primeiro lugar, mas, assim, a ideia de ter alguma coisa que seja parecida com um tipo de clube, né? Claro que no começo, né, você vai engariando o clientela e tudo mais, você não conhece tanto as pessoas, né? Mas a partir do momento que você vai começando a conhecer e tal, ah, será que você consegue dar uma coisa pra mim? Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo, se você vai dar, consegue. O cara já fala, pô, meu cara... O cara vira freguês. É, não, e é legal, o mais legal disso tudo é quando eles, os fregueses, né, os clientes se encontram e fazem amizade e tal, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, que o mesmo quadrinho tem, né? Isso que é o legal da Comic Shop, né? Que muita gente hoje em dia pode comprar pela internet, às vezes tem até mais desconto, alguma coisa assim, mas o legal mesmo da Comic Shop é essa interação com a galera que gosta. É, porque você tem uma experiência full, você vai num lugar físico, você pega na mão o material, você conversa, pergunta se é bom, se não é e tal, e às vezes, sei lá, na internet é uma coisa muito fria, né? As pessoas acabam comprando muita coisa por conta de preço e às vezes tá lá com uma pilha de leitura enorme, tá? Consumismo puro e às vezes, quando vai ler nem gosta tanto daquilo porque não teve ninguém pra conversar, não falar. A indicar, alguma coisa assim. Exato, e fica às vezes, sei lá, só conversando por internet, que é uma coisa bacana também, né? Tem diversos grupos de quadrinhos que dá pra você conversar e tudo. Porém, é diferente você ter um trato, assim, né? Pessoal e conversar com outras pessoas que já leram e tal. Às vezes você fala alguma coisa na internet que a pessoa não entende, ao vivo ela já entende, né? Explicar uma, duas vezes é mais fácil. Exato, né? Tá, aí eu encontrei já o lugar perfeito pra abrir minha loja. O que eu tenho que fazer? Ah, eu acho que você tem que ter um contador de confiança, né? Tem que abrir empresa, né? Abrir empresa e tal. Nossa, tudo isso aqui no Brasil são coisas que demoram um certo tempo, né? Ah, neopracia, né? É, 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 é um monte de imposto, né? Já vai se acostumando. O seu sócio não é sua esposa, não é seu amigo, não é seu irmão, é o governo. Então, que leva uma parte. Leva uma partezinha, que no final de vez você dá uma chorada, né? Mas é assim mesmo, né? Tem que pegar alguém de confiança pra ser seu contador, eu acho que isso daí é fundamental também em qualquer negócio, né? Pra você também, pra te ajudar a ter o controle das coisas, né? E ser uma pessoa confiável, né? E em questão de produto, como é que eu entro em contato com editora? Olha, na verdade é o seguinte, eu vou te falar pela minha experiência. Como é que eu comecei a Comic Book? Eu comecei com um orçamento, assim, o capital inicial baixo, né? Relativamente baixo, assim, né? Com dinheiro que eu já tinha, de outros trabalhos que eu já tinha feito e tal, família ajudou, minha esposa ajudou e tal. Mas com o suficiente pra conseguir aguentar aí uns 3, 4 meses alugando e tal, isso aqui. E o que eu corri atrás foi de conseguir nada, né? Vou tentar fazer igual uma banca que já não faz, uma revistaria faz. Como funciona uma banca, jornal, uma revistaria? Você, de novo, manda uma papelada lá pros caras e tal, e você consegue uma cota, né? Você tem uma cota de banca que todo mês você... Na verdade, todo dia você recebe material que eles não te mandam, né? Mas isso você manda pra quem? Pra editora? Não, você manda pra uma... Aqui em São Paulo é a distribuidora que chama Total. Que é uma distribuidora do... Isso, que é uma ramificação do Grupo Abril, né? E, enfim... E aí eles vão te mandando um monte de coisa, né, cara? Inclusive no começo, eu fiquei meses brigando com os caras, porque recebi um monte de... Assim, não é meu ramo, um monte de porcaria, né? Não é preciso de fofó, cara... Outra dica... Insistência, hein? Seja muito insistente, acredite naquilo que você tá fazendo, porque eu mandava milhares de e-mails pra eles todos os dias, falando, meu, não quero receber tititi, não quero receber veja, não quero receber istoé, quero receber jimile, jimima gata, né? Até que eles começaram a prestar atenção e começaram a ramificar a minha cota, né? Selecionaram tudo aquilo que... Não, beleza, o cara já... Ele quer receber só isso e tal, isso aqui. De um ano pro outro, assim, teve um... Aí começou a loja, começou a ter um crescimento grande de vendas e tal, e começou a se encher de coisa, né? De produto e tal. E eles até... Isso daí acusou, né? A curiosidade deles, falando, pô, meu, quem que é esse cara aqui que tá... Sei lá, teve um crescimento de tantos porcento aí de um ano pro outro e tal, né? O que que ele tá fazendo? Esse aumento ia dos seus próprios pedidos pra eles. Isso, porque assim, como é que funciona? Vai, vamos supor, eles mandam 10, bate uma pra você. Se você... No outro mês eles vão pedir de volta, né? Uma nota lá consignada e tal, que é uma nota de encargo, que chama, né? Então, se por exemplo, você vendeu uns 10, no outro mês eles vão te mandar 15 ou 20, sei lá, se você vendeu 5, aí eles vão te mandar 8, entendeu? Eles vão medindo assim, né? Hoje a gente já tá num estágio que eles mandam uma porrada lá e tal, sem meio que questionar, enfim. E porque a gente já se provou forte, né? A gente já conseguiu já uma canetela e tudo e tal. Mas foi meio que uma dificuldade pra explicar pros caras e tal. Eles só perceberam que aqui não era uma banca, quando eles vieram aqui, né? Falam, nossa, realmente, isso aqui não é uma banca, né? Cacete, tô tentando falar isso pra vocês há 8 meses. Não, mas é... É porque eles são um pouquinho engessados, assim, quando se trata de produto segmentado e tudo. Mas assim, depois de um tempo, eu acabei até prestando consultoria pra eles. Eu fui duas vezes lá no Grupo Abril, meio que conversar com a diretoria deles e tal. E uma vez eu fui palestrar sobre o tipo de produto, sobre o tipo de mercado. Explicar o que é a comic shop, o que é a banca. Exato. E outra coisa também, né? Não é todo produto que vai pra banca. E aí o que acontece? Você também tem que ter acesso por editoras ou distribuidoras. Tem algumas distribuidoras no ramo que trabalham com padrinhos, que trabalham com panini, com JVC e tal. Elas oferecem um desconto um pouco maior do que a Total, que ela distribui, né? Pra bancas de jornal. Mas assim, tem muita coisa que não vai pra banca. Sei lá, um lote nem vai pra banca de jornal, né? Porque é óbvio, o jornaleiro, se aquilo não vender, ele vai amarrar de qualquer jeito e vai arrebentar o produto, né? Que é assim que, infelizmente, eu sou cuidadoso. Tem gente aí que a maioria não tá nem aí. Joga na caixa ali. Exatamente. Mas também é uma luta. Correr atrás desses caras também é uma grande luta. Eu já fui todas as editoras, já conversei com todos eles, né? Claro, quanto mais você compra, mais você tem descontos melhores e tal. E hoje a gente já consegue até ter alguns descontos muito bons, assim, pra poder repassar pro público, né? Então, a gente consegue, às vezes, né, determinada data, ou sei lá, vamos fazer uma promoção de dia da toalha, vamos fazer uma promoção de Halloween, vamos fazer, sei lá. A gente consegue fazer alguns descontos até melhor do que o MagStore, né? Claro, dá pra fazer isso 360 mil, sabe? Tem isso, né? Mas ajuda, né? Com certeza. Isso ajuda a ganhar muitos clientes, né? Eu acho que eu não sei como funciona realmente essa parte da distribuidora, mas será que em outras partes do Brasil, por exemplo, deve ser outra distribuidora? É, na verdade é o que acontece. Eles têm, assim, eles têm, dessa parte do consignado, pelo menos, tem a distribuidora central, que fica aqui em São Paulo, né? E a própria Polini, ela já não está mais trabalhando com ela. Está trabalhando com o braço dela, pelo menos aqui em São Paulo, que, na verdade, ficou a mesma coisa, já trabalhavam com eles. Mas no resto do país, por conta da distribuição, sei lá, chegar atrasada, muita gente reclamar e tal, pelo menos a Panini está fazendo distribuição com distribuidoras locais de cada cidade. Então, não sei, acho que no Rio de Janeiro é uma tal de Globo que faz. Nordeste deve ser outra, enfim. Então é legal que quem vai abrir, por exemplo, uma comic shop, saiba qual é a distribuidora local ali, o pessoal de banca sabe. Sim, sim, exatamente. Não, estudar o mercado faz parte, né? Você vai ter que saber isso daí. E entrar em contato com as empresas, distribuidora, com direto com a Panini, com a Mitos. Exatamente. Tem as próprias... A própria Devir, ela trabalha distribuindo de outras editoras, né? E a Devir supriu por muito tempo as comic shops aí do Paris, né? Então, eu sei que eles mandam para o país inteiro, né? Então é isso. O que precisa mesmo, então, é vontade de gostar. Gostar e estar sempre tentando pensar em alguma coisa nova também, né? Que nem direto, aqui a gente ou faz, sei lá, né? Faz muito trabalho com rede social. Então, a gente faz vídeo de coisa que chega, né? Uma coisa que é interessante, porque o pessoal que já é cliente da loja quer saber a nossa opinião também. Fala, pô, meu, o cara é dono da loja, né? Mãe já, pô, caralho. Mentira. Mas, então, sei lá, a gente faz um vídeo lá, o pessoal já fala, pô, legal, quero essa opinião do cara. E muitas vezes isso daí, né? Faz a diferença. Se o cara, às vezes, está... Que nem já teve cliente aqui que pegou, assim, olhou. Fala, tá pensando em pegar? Não sei. Estou esperando sair um vídeo disso daqui. Estou na dúvida ainda. No caso, indireta. Mas é legal. Mas é diferente também a relação com uma pessoa que, por exemplo, você vai na comic shop e o cara sabe te falar sobre aquele quadrinho específico, aquele mangá, alguma coisa assim. Tu quer chegar num cara, por exemplo, da banca que raramente vai saber se é um jibir. Até mesmo em livraria grande, assim, os caras, pô, é tudo super lindo e tal, não sei o quê, mas, às vezes, os caras não sabem te explicar aquilo. E, às vezes, um cara manja de vender disco de jazz, mas está ali porque ele tem que... Ele sabe onde está, sabe? É, exato. Então, não vai saber se aquilo é bom ser criador, é muito bom. Compensa, não é isso? Exatamente. Isso é a parte bacana da comic shop. É. Com certeza. Mas, então, Fábio, acho que é isso. Acho que a galera já entendeu aí. Quem tiver o interesse de criar uma comic shop em algum lugar, né? Acho que já tem uma base. É, já dá pra ter uma basezinha, assim. Mas precisa, como você falou, estudar bastante. É, precisa estudar o mercado e fundo aí, tá? Então, é isso. Beleza? Obrigadão, Fábio. Inô, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Galera que for aqui de São Paulo, da região, ou que estiver passando por aqui, não está tu a pé? Isso. No Rua Tijugo Preto, número 361, pertinho do metrô e perto da Praça de Ficou Romero. A gente está pra lançar o site. Vai sair logo logo. Então, aí vocês vão poder comprar online também. Cara, compensa. Compensa a comic shop. Não estou falando só porque o Fábio está aqui, mas a comic shop é muito, muito legal de passar por aqui. Saber as palavras. Então é isso. Valeu, galera. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixa seu like nesse vídeo. Muito obrigado, valeu. E até mais. E até mais.